Iniciação Iaú São palavras de Orinji e Yorubá Que designam os filhos de santo no candomblé Já iniciados na feitura de santo Mas que ainda não completaram o período de sete anos da iniciação Só após os sete anos O Iaú se tornará um Ebon Irmão mais velho Um Babalorixá ou Ialorixá Antes da iniciação São chamados de Âmbia Ou Âmbia A pessoa passa a Ceia-O Após o período de 21 dias Recolhida no roncó Quarto específico e apropriado para fazer as iniciações e obrigações E passar por todos os preceitos necessários para ser um iniciado É durante os sete anos Que a pessoa vai aprender as rezas As cantigas Os preceitos Os segredos só confiados aos iniciados do candomblé O Iaú deve aprender A iniciação é uma passagem Uma morte simbólica Que transforma um homem comum Em um instrumento do Orixá Em Elecum Um Iaú Pessoa sujeita ao transe de possessão É um tempo de amor e aprendizado Um reaprender a viver Uma inserção do cotidiano Uma experiência que não pode ser descrita Mas sim vivida E a possessão faz parte de tudo isso E compartilhar Corpo e espírito Com o Orixá E a um rá jébala Orixá Tchau, 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 tchau.